O que você quer saber, então, vou te falar Por que as pessoas sadias adoecem Nem alimentadas ou não, por que perecem Tudo está guardado na mente O que você quer é venha sempre com o disco O que o outro sente, eu tô falando É da tensão que dá cola ao coração Me faz uma fonte chorar Se faltar, eu sempre sorriso Às vezes o olhar que sempre tem a pessoa errada Não conta a amizade, é importante Mas não vou explicar a tempo que te faz sorriso Também provoca a dor, a cabeça do suco No corpo e se for jovem